Fizana Maia Turvaldo Sá, cante de fuma de novo. Mata a cabeça, estica a perna. Mata essa cabeça, estica a cabeça. Estica a ombro aí na cabeça. Fica pesado no ombro. Isso. Agora começa a tirar um pé com outro pé. Isso. Isso. Boa, moleque. Vai passar, por certeza, assim. Pressão no ombro. Pressão no ombro. Fica pressão. Boa, boa. Continua assim. Assim. Mata ele, assim. Com o combo de cabeça. Ê, boa. Boa. Continua. Tá bom, a vantagem. Vai de novo. Tira a perna no quadril. Isso. Sobe, sobe, sobe. Não deixa ele fazer isso. Tira que não, tira que não. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Tira que não, tira que não. Sobe, 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 sobe. De novo a cabeça. Isso. Chega, sobe, sobe, sobe. Deixa ela pra você. Deixa a perna no foco aqui. Tira a pegada, tira uma pegada. De novo na cabeça. Içoo! Pressão, 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 pressão! Aí, pega a cabeça! Fica fora, fica fora. Vai passar, vai passar, vai passar. Aí, leg drag, leg drag, leg drag. Leg drag, leg drag, leg drag. Leg drag, leg drag. Fica aí, fica aí. Faltam 6,5, Paulo. Bata essa perna em cima. Paulo, a cabeça lá. Ele vai tirar do braço, hein? Tá bem, tá bem. Vai passar, vai passar. A cabeça, Paulo. Ae, segura, segura. Mantenha o ritmo, Paulo. Ae! Queichalce, queichalce. Afr km o joelho dele, fr km, com bola. Fica em cima, fica em cima, mata a cabeça, mata a cabeça, fica para trás, mata a cabeça, que tem problema para trás, épisode, começa avesar, meta a cabeça, mata a cabeça, mete a mão pra dar essa bola, se refere a manhã da cabeça... professora, a faixa! retira a uniça de gol, gente ! took this! Tira essa pegada no pé né, tira essa pegada no pé né, ae boa, vai, 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 mata essa pegada, mata essa pegada, ae boa, estica a perna, de novo, de novo, de novo. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Nada Paulo, rachba, rachba. Tá continuando a vantagem do crime, vamos rachba. Bota três e meio. Três e meio pra trabalho Paulo. Agora guarda todas as coisas. Boa, 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 continua, ae. Três minutos pra trabalho, vambora. Rachba, ele tá na frente. Três avantagens. Come to the bar, come to the bar. At the corner. Isso Paulo, aí sim. Opa. Parcasa aqui Paulo. Ae sim. Obrigado, Foucault. Obrigado, Foucault. Volta duas minuto, duas minuto. Obrigado, Foucault. Boa! Obrigado, Foucault. Boa! Um minuto, um minuto. Pega as costas assim. Boa! 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 Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe.